Bem-vindos ao cantinho FIFA 22. Ao meu lado está... É pá, eu tenho que dizer, não é o nome mais óbvio para jogadores, mas tenho a Isaura. Isaura, jogadora, gamer, atenção. Gamer, gamer. Gamer, também de FIFA. Pá, sim. Isso é que não é muito espectável. Mas, pá, eu desde miúda que tenho tudo o que seja de esporte, gosto imenso de jogar, FIFA em particular. E agora, assim, neste último ano, dois anos, com a pandemia, voltei a ser gamer. Todos nós, todos nós voltámos a ser gamers um bocadinho mais. E confesso que agora FIFA são os meus primeiros passos. Porque este jogo, eu já experimentei, o FIFA 2022. 22, sim, 22. Pá, e está super diferente, parece que houve aqui um salto gigante. Bom, sobretudo se já não jogavas há muito tempo FIFA. Já não jogava há alguns tempos. Levas com isto aqui, otimizado. Eu próprio também não sou um grande jogador de FIFA, mas, pá, eu mal joguei a isto. O jogo saiu dia 1, ok? Está mesmo aí quentinho. Hoje, este episódio está com a Mega Mania. Portanto, Mega Mania é o spot para vocês comprarem FIFA 22. E eu fiquei, pá, contigo, para já os gráficos, sem qualquer coisa, é logo a primeira cena. Uou! Grande salto mesmo. Acho que o último que joguei foi o 2020. Uou, aí está. Está. Mas está mesmo. Está mesmo. Está lá atrás. O 2020. É todo 2020. Este é extraordinário em termos gráficos. E depois é, pá, uma cena que é hiper motion. Acho que estou a dizer bem. Hiper motion. E eu não sei explicar muito bem isto, mas é a minha maneira de explicar. Que é, acho que o jogador, e tu já me disseste, notaste isso, o jogador aumentou seis vezes mais as respostas, as coisas que eles podem fazer num segundo. E isto, de facto, se tu cargas um botãozinho ou dois, tu vês ele a fazer muito mais coisas do que tu fazia antes. É verdade, não é assim, nesses países gráficos. Acho que é um salto gigante. É ridículo. Então, olha, vamos a isto. Vamos jogar. Bora. Há muitas probabilidades de tu me ganhar. É, por isso, vai jogar com a minha equipa. Não sei porque eu estou super destreinada. A sério? Eu estou com as mãos quentes. Eu estou com as mãos quentes. Atenção. Qual é a tua equipa? Vitória. Vitória, eu vou jogar com a tua que é... O Benfica. Benfica. Sim, senhor. Então vamos a isto, o X. Vou ter que jogar com o Vitória. Eu vou jogar, que acho que eu jogo com o equipamento, vou jogar com o equipamento principal do Benfica. Ok. Eu vou de branco. Sim, senhor. Assim conseguimos distinguir bem as equipas. A tua relação com o futebol. Tu jogavas futebol à séria, com os teus próprios pés, antes ou não? Eu jogava assim na escola, só porque sim, mas eu sempre fui do basquete. Eu jogava mesmo basquete federado. Ok. Mas sempre fui assim um bocadinho meia rapaz e, portanto, tudo o que seja jogos, estou sempre contigo. É contigo? Sim. E jogavas em que equipa federada, basquete? Lá no meu sítio, Gouveia, que era o clube Camões e depois cheguei a ir à seleção regional. Jogares contra o Benfica alguma vez? Por causa, acho que cheguei contra as miúdas do Benfica. Olha, para falar em miúdas, pela primeira vez, a seleção portuguesa de futebol está aqui representada na FIFA, 22, o regresso também da seleção masculina, também está cá. Temos o estádio do Benfica e o estádio do Porto, portanto, o teu estádio está aqui, não estava antes. Já, já peguei. E há uma coisa que eu não sei se tu, como tu não és uma jogadora tão hardcore, tu não costumas jogar FIFA Ultimate Team, pois não, aquela cena do, pá, tu fazes a tua própria equipa e não chegas a esse nível. Ainda não estou aí. Ah, ok. Então tu jogas, em que contexto é que tu jogas? Jogas com amigos em casa? Sim, acho super divertido. Imagina, estás num jantar, estás a fazer qualquer coisa e, pá, bora fazer um joguinho. E então, ai, sou eu. E então, o pessoal junta-se, gosta imenso de jogar contra alguém mesmo a sério, tipo, estar a jogar contra o computador não acho tão divertido. Ah, e jogar online com outra malta assim... Ainda não experimentei. Agora, nesta nova era do FIFA ainda não joguei, ainda não experimentei. Já jogaste? Não. Epá, eu tenho três dias de FIFA 22. Eu já há muito tempo de não jogar, há muito, mas mesmo muito tempo de não jogava. Ui, ui, e eu? Isto está muito sério, atenção, isto está muito sério. Eu estou a jogar, estou a falar contigo, mas eu quero mesmo marcar pelo menos um gol. Ok, então claro. Portanto, mas nós temos que conversar, porque senão acho que isto são só duas pessoas a jogar. Claro, tudo. Portanto, isto não... Há parte do cérebro que tem que... Que tem que... É, foi difícil. É difícil, é pá, é difícil. É difícil. Tu és muita esneireta quando jogas? Um bocadinho, mas tu tentas ser super educado. Ah, mas... Então, quando começares a soltar as tuas esneiras, é sinal que estás a jogar a sério, não é? Olheu, olheu, uh... Tu vais marcar-me ao voltar da água. Era uma desbarcação incrível. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Então tu não jogas online, é isso que eu te queria te contar. Tá, eu jogo coisas online, mas eu... Porque eu agora voltei a ser gamer durante a pandemia, como eu te disse, mas... Futebol com uma classe, tu gosta de jogar alguma classe. Mas futebol ainda não, FIFA ainda não experimentei. Tu gostas mais de dar tiros, não é? Já, eu jogo muito coisas de tiros, Call of Duty da vida e coisas assim, mas lá está, em momentos sociais eu não jogo isso e para mim o FIFA é um jogo social. É, 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 é. Se cagar assim. E depois tem aquela coisa que todas as pessoas, quase todas as pessoas têm um clube, não é? E então há sempre esta possibilidade de, não, não, o que é que eu fiz? Não, errado. Sabes que isto tem uma cena que eu experimentei aqui no FIFA 2022, que tu podes ver a direcção da bola, ajuda imenso para pessoas tipo, como eu, que não percebem muito isto. Mas há uma coisa também muito fixe para quem percebe bola, que não é o meu caso, que é poderes preparar a tática, não é? Portanto, é fazer a construção do jogo e tu não chegaste ainda a esse nível, não é? De decidir se vai jogar de uma forma mais defensiva, mais ofensiva. Ui, fora de jogo, completamente. Fora de jogo, muito fora de jogo, muito fora de jogo, percebes? Muito. Ó pá, não, não. Imagina, o que eu faço, que é tipo o meu nível máximo de tática é, depois do intervalo eu noto que eles estão um pouquinho cansados. Eles não correm tanto. Eu estou desata a fazer substituições que eu penso. Pá, mesmo que eu não faça ideia quem é esta pessoa e se está a jogar na posição certa, pá, pelo menos, tipo, imagina, está cheio de energia. Vai, exato. Isso é, isso é. Eu nem sequer aí chego, portanto, estou a dizer, porque nem sequer sei, mas sei que é possível. Mas para isso é necessário, como é muita coisa na vida, prática. Para se perceber, para se ter... Ah, é. Vai, vai. 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 Porque você gosta de jogar isto? Pois tem que lá. Os meus filhos estão na fase em que eles jogam tudo melhor do que eu. Portanto, obviamente, que não vão jogar muito comigo, porque eu não quero. Eu ainda quero manter esta imagem de que eu sou melhor do que eles em muita coisa. Mas tudo tem a ver com jogos, naturalmente, que eles passam muito mais rápido do que eu. E eu sinto-me já muito... Como de resto eu me senti neste momento o avô, que não tem muito... Então com eles é muito notório isso, não é? porque eu não tenho a destreza que tinha quando tinha 20 anos tu quando tinhas 20 anos que foi tipo ontem mas eu não fui bem ontem sim, mas eras gamer, tu jogavas pá, eu jogava imenso quando eu estava na escola tipo assim nos 15, 16, 17 18, depois na faculdade eu jogava assim pontualmente com amigos e agora portanto aos 32 isto começou com a pandemia, portanto aos 30 mais ou menos voltei a gostar de ser gamer porque eu só jogava, imagina tinha concertos ou fazia viagens eu levava uma PSP levava uma Nintendo coisa assim mas portanto era gamer nesses momentos em casa não muito, pá, não consigo fazer um cruzamento estou bem nervado aí está, a Isaura está para ser agora sim venha a Isaura, venha ela só estou à espera das asneiras é que as asneiras é daquelas coisas, é o sintoma é já o sem filtros, percebes? pá, eu acho que devia ter aquecido, devia ter feito com os meninos não, não ok, a bolininha eu acho que, pá, não sei não está apurado para chegar a vitória eu estou de espera lá para cima sem ninguém mas pronto, ok eu não, repara eu pedi que todos jogassem com o meu vitória para me sentir tão mal quando perder estás a ver? porque assim há sempre um lado meu que ganha mas o meu que ganha tu gostas de ir a ver jogo de futebol? ver partidas de futebol? pá, gosto, mas não vou assim tanto a última vez que fui foi sei lá, fui para aí há 3 anos 4 anos quando estava mesmo no jogo em que o Benfica foi campeão e eu estava no estádio já não sei quando é que foi se foi para aí há 4 anos ou 3 sei que estava no estádio quando quando fomos campeões e foi incrível pá, eu vivo imenso é com a seleção por mim estávamos a jogar com Portugal contra qualquer coisa isso é que era, né? isso é que era mas agora também é tarde agora já começamos com esta coisa de estar a jogar com clubes eu não posso assim do nada mas assim na vida real sim, sim é Portugal é Portugal é o nosso clube é o nosso clube meu clube é Portugal fica sempre bem dizendo não, 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 não não, não, não não vais, não vais não vais estamos com 40 minutos quase de partida e feita por que se faz rasteiras? é com o quadrado podes experimentar? não quer dizer, aí podes mas não eu tenho de ver essa tua tentativa marota e para ali queria muito cruzar ok é assim o remate à maluca sim 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 não sim 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 eu marquei um gol à exaura eu vi tudo em camara lenta sim e o que é lindo é que estes replais foi uma boa jogada acho que tens todo o mérito sim precisas presta-me-nos mesmo um jogo iniciar esta recuperação ok 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 olha lá é que eu acho despretei-te que está aí a fera não é? e o povo também nós estamos aqui a brincar há conversa, conversa dá sempre um lado aqui de competição que... mas é difícil estar tipo a conversar e eu... pois é é para isto ser para isto ser também desafiante para ti, não é? senão acho que tenta ser mais um... eu nunca te disse que eu estava no meu auge estou a despejar eu já nem sei bem as teclas mas estou a dar um... eu também não eu também não vamos virar o jogo vamos virar o jogo ah não, não, não o que foi isto? ok epá, agora agora que eu ia mas para intervalo vê lá se quiseres trocar alguém vou ter que ver quem é que está cansado essa é a minha tática como é que se vê que está cansado? eu tenho que saber a barrinha deles fica mais... fica amarela é x? x? eu não sei 99% de bola e para que é que isso serve? para nada tu tiveste 90% de bola? sim tu? sim então quem é que está cansado? tu não tem que ir cansado? sim, eles agora eu vou deixar um bocadinho eles aguentam eu também não, queres acargar aqui sem querer aqui, aqui bota, ok bem, fica um, vitória zero bora, x? x? desculpa estou a... acho que és tu é isto? estou tipo a torcer por mim eu não sei é isto, já está olha agora aquela entrevista um bocadinho mais convencional convencional como é que nós estamos aí de... de música porque não podemos esquecer que tu é o que tu para além de jogares não é? isso é verdade se houve tempo para... porque isto está tanto eu não sei se tu sentes a mesma coisa tu sentes que quando estás a jogar estás a... não estás a fazer coisas importantes porque também pode acontecer isto porque isto há tantas vamos ser honestos jogos tão bons como este há o perigo nós ficámos um bocadinho errados a isto não é? e reservámos várias horas da nossa semana ao jogo o que em profissões como a nossa em que há uma parte de... eu sei o que estás a fazer uma parte eu estou-te a deixar levar para a minha conversa uma parte parte de criatividade não é? sim que estou-te a dizer achas que o jogo pode-te roubar a criatividade? pá, acho que o jogo me ocupa um bocado ocupa-me um demasiado tempo às vezes ponho-me a jogar toda uma fase em que tenho-me jogado imenso mas acho que aprendi e isso vem um bocadinho agora da minha da minha experiência de vida nestes últimos meses ano tive um problema de saúde assim um bocadinho mais complicado e tive que fazer muitos tratamentos e tive que mesmo dedicar-me a olhar para a minha vida e a perceber epá se calhar não posso estar sempre a trabalhar se calhar tenho que descansar tenho que privilegiar determinados momentos tira tira e aprendi um bocado a fazer as passas há momentos em que tu tens de estar só a brincar tens de estar só a limpar a cabeça a limpar a cabeça e isso não se faz sempre em família não se faz sempre com os amigos às vezes que tens os mesmos momentos opa é assim isso não marca o ludo estamos a quanto que nervos peço desculpa exaura interromper o teu cansocínio o que dizias acho que aprendi a fazer as passas com ter um bocadinho de tempo para brincares e para estar só a jogar obviamente não é por fases e há momentos em que é preciso dedicar um extra tempo ao trabalho ou outras coisas mas acho também importante e sem peso da consciência sim sim é agora é que ela vai lançada é que ela está lançada vou lá eu vou lá eu vou lá não bem 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 justo bem justo vai sentir a pressão vai ter que empatar eu já percebi que os jogadores têm uma opção pelas bandeirolas porquê vão todos contra? vai tudo para lá e pelo menos as jogadoras de Vitória do meu Vitória vai tudo contra é pontapés é cabeçadas bem estamos com quanto tempo de jogo? não sei 101 ok isto são o que? jogos de 10? 15 minutos bem ok aaaah repara como isto começou a ficar um bocadinho mais sério na medida em que já não me apetece falar contigo percebe? eu agora só quero é marcar mais um golo porque eu começo a ter 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 a esperança de que até sei jogar alguma coisa de jeito entendes? coisa que obviamente graças estou pá aluguei às vezes não te inerva começo assim é sim começo assim mas lá está esta coisa do hyper motion os jogadores mexem-se muito pá e se nós não dominarmos bem isto rapidamente parecemos uns alguém com um ataque de epilepsia porque está a mexer-se muito que é o e não faz nada olha aprendi a fazer isto o que é que viste? o que é que as reviangas? sim estava a fazer reviangas estava a tentar e se não vai fazer essa revianga? é carregas no R3 R3? é tipo este aqui o analógico carregas para baixo olha 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 aí que está R-dianga R-dianga e agora vou levar na boca pah este começou a ficar um bocadinho mais sério não é? não 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 despechei a bala eu sinto que nós assim na na mas a tua sobra das mãos sabes que isto é é sinal de que estou tenso estou tenso estou tenso estou tenso olha olha estamos dispostidos assim o que é que aconteceu? fora de jogo? não sei deve ter sido se quer foi fora de jogo não mas parece que estavam a fazer substituições olha agora se eles decidam mas não é fixe porque o teu jogo as tuas regras não é? então espera eu estou estou com uma visão mas não estou conseguindo escutar ok vai sozinho vai sozinho vai sozinho calma 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 não é preciso calma 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 cal Não sei que é diferente. Duas vezes é diferente. Imagina, eu tipo levanto a bola. Ah, vai por cima. Ai, o que é mais alto do jogador? Eu não consigo. Não, 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 não. É na defesa. É na defesa. É na defesa. É as repetições. É as repetições. As repetições. Para de tudo deas ver. Despaixa a bola. Ai, caraças. Ai, caraças. Olha. Pois. Para a defesa do jogo? Ya. Agora é as nada a ver. Eu acho que os jogadores deviam dizer mesmo as neiras. E nós percebemos, ele está a dizer que é esta as neiras. Que é porque nós vemos quando fazem as repetições dos jogadores. Pá, mas eu estou muito bem feito. Já viste os jogadores? Como é que... Está ótimo. Está tudo ótimo. Sou eu? És tu? Olha. Não, és tu? Sou eu? Mas tu acabaste fazendo uma superstição? Não sei. Mas eu não queria fazer isto. Não sei. Agora eu pensei que era as grandã ninja. Nada nada nada. Nada, nada. Zé, zé. Nada Zé, zé. Ok, bem jogado. Avança. Isso, passa. Com calma. Isso. Vamos embora. Vamos embora. NAH. Ah, esta abertura. Não, isto é incrível. Foi uma grande abertura da minha parte. Não tens ninguém? Não tens lá ninguém? Tenho, é suficiente. Ah, acho que o guarda-redes é demasiado bem. Então, o que é que aconteceu aqui? Não fui eu. Foste tu, foste. Oi? Desculpa. Não sei, eu... Tens de substituir o jogador e os jogadores que recebem quanto. O que é que tu fizeste? Foste tu que malijaste o jogador. Foi sem querer. Espera aí, quem é que se lesionou? Eu nem sei. Será o Veríssimo? Que está ali com uma seta vermelha. Onde é que está o Veríssimo? Ali, em baixo. Aqui, tem que ir. Aqui, este. Ah, é esse. Tem uma carrinha. O teu Veríssimo já deu. Olha, eu vou aproveitar para substituir aqui o André. Que tal se puder. Eu vou substituir... Ai, não. Eu nem sei, pai. Não sei, não sei. O Tarapte, sei lá. Imagina, este é o quê? Isto diz ali que é um DC. O que é que é um DC? Um DC é um... É um DC, é um... Defesa central. Defesa central. É um defesa central. Apai, não sei o que é que é, mas... Por exemplo, eu estou a sentir como que o André está super cansado. E é por isso que eu não estou a conseguir. Como, por exemplo, aqui... Está lento, está lento, não é? O Edwards. Apai, este precisa de lameiras. Está. Ah. Pronto. Está? Bora lá. Acho que sim. Isto estamos a 90 minutos. Não interessa. Cada minuto conta. 2 minutos. Vai chegar a 30 segundos. 2 minutos. Vai chegar a 30 segundos. Não, isto vai acabar o jogo. E não tem um prolongamento. Acabamos assim, com um empate. Sim. Porque senão, não saímos daqui. Mediocre. Pronto. Foi. Foi bom. Pai, se fizéssemos os penaltis só naquela. Pois. Acho que é possível. É possível? Eu não sei. Eu ainda não fiz, não comentei nenhum. Já tentei defender um penalti. É o André que se decide. Ah, penaltis. Penaltis? Bora. Então. Pus penaltis. Pus estes prolongamento, acho. Oh, caraças. Então, não. Então não vamos. Não vamos prolongar. Não. Mais vale acabar quando as coisas estão bem. Então, termina, termina, termina. Comem tudo na vida, não é? Termina, termina. Termina, termina. Exato, o que é que eu posso te dizer? Muito obrigado. Foi bom! Pai, eu sinto que me enganada. Porquê? Porque eu joguei com o Vitória. Nada contra o Vitória. Mas, pá, não estava a sentir a dinâmica da equipa. Mas espera aí. Achas que não é justo um Vitória e um empateado político? Não, eu acho justo. Por acaso acho justo e acho que o teu golo foi facando a gola. E o teu golo também foi um bom. O teu golo foi facando a gola. Portanto, tu está bem quando acaba bem. Gostei. Gostei. E gostas deste jogo? Quem é que não gosta deste jogo, Bolas? Eu que não sou um fanático de FIFA fiquei maluco com isto. E já estou a marcar gols à Isaura e tudo. Pá, vou-te começar a mandar convites online. Porque eu quero a desfogar. Estamos a brincar. Estás a soar, tu ficaste mesmo. E tu também. Não, eu estou super, estou super. Adeus, malta. Beijinhos. Beijinhos. Tchau. Tchau.